Beleza pessoal, mais esse conteúdo aí no canal, o vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês esse produto aqui, que é a lâmpada globo giratório, aquela bola maluca que o pessoal chama. Vou mostrar para vocês as características, como que utiliza e também passar algumas dicas para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita. Se inscreve aqui abaixo e ativa também o sino de notificações para vocês receberem os conteúdos novos que a gente vai trazendo aí no canal. Então bora lá para o vídeo para a gente conhecer esse produto aí. Bom pessoal, esse aqui é o produto, a lâmpada globo giratório, ela tem esse bocal aqui que é um bocal E27, que é o bocal padrão que você utiliza também geralmente lâmpada de iluminação normal, tem o mesmo bocal que é justamente para poder utilizar no teto. E em alguns casos quando você compra ela vem com esse adaptadorzinho, tem a suítezinha de liga e desliga, que você pode colocar na tomada né, bota na tomada, numa parede, coisa assim, e ela vai fazer o funcionamento normal como se estivesse ligado no teto. Você vai rosquear aqui ó, eu tenho aqui uma extensãozinha ó, mas você pode ligar direto na tomada da parede mesmo e ela fica girando. Esse modelo da minha ela gira mais devagar ó, tem alguns modelos que giram bem mais rápido. Não me diga! Aí vai variar de fabricante para fabricante tá, ela tem essas cores aqui ó, vermelho, verde e azul, é um azul meio roxo né. E a questão aqui da iluminação pessoal, quanto mais alto ficar a lâmpada do chão, maior será a área que vai ser iluminado tá. E conforme vai aumentando aqui a altura, as bolinhas ali vão aumentando também, como vocês estão vendo aqui ó. Eu vou fazer, vou desligar a luz aqui da peça aqui onde eu estou, vou mostrar para vocês tá. Essa lâmpada aqui pessoal, ela tem 3 watts de potência, a iluminação dela tá. E ela é uma lâmpada bivolt, tu pode ligar ela no 110 ou no 220. Aqui eu liguei no 220, tem a suítezinha ó, que eu mostrei para vocês ó. Eu aperto aqui a suítezinha, ela desliga a lâmpada ó. Aperto de novo, ela liga. Isso aqui é se você quiser utilizar aí na tomada né, também pode utilizar. Ou você pode colocar a lâmpada no teto né, e ligar e desligar ela através do disjuntor que fica na parede. Também pode ser o disjuntorzinho aquele que fica na parede tá. Então ela tem 3 leds aqui dentro, 3 ledzinhos, cada led tem uma cor né, um vermelho, um verde e um azul. E eles ficam ligados e esse globo fica girando, daí dá esse efeito né, como se tivesse as leds girando, mas na verdade é o globo que gira, os leds ficam parados lá dentro. Não sei se dá para ver lá os leds ó. Tá vendo? Eles ficam parados, mas o globo gira e fica dando esse efeito aí de festa né. O pessoal compra muito para o Natal, tem uma demanda bem boa no Natal. Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui no teto. Bom pessoal, coloquei ela aqui no teto, tá no bocal ali da lâmpada, removi a lampadazinha aqui de led tá, e coloquei ela lá para mostrar para vocês. Aqui pessoal, dessa parede roxa aqui ó, lá do canto, até aquela viga lá, a gente tem dois metros e quarenta. Tá? De altura, a gente tem dois metros e sessenta. De altura até o chão, tá? E da parede lá da janela até essa parede rosa aqui, a gente tem três metros e dez aí de comprimento. Só para ter uma noção aí de área, tá? Eu vou ligar ela para vocês verem como é que fica a iluminação, tá? Eu vou desligar tudo aqui. Vou desligar a luz. Vou desligar tudo para mostrar para vocês aí. Ó pessoal, já desliguei tudo, está tudo escuro aqui. Para mostrar para vocês ó, fica bem bacana. E aquela coisa né, quanto mais alto ficar, maior fica aqui ó. As bolinhas girando, mas fica bem bonito ó. Ela pegou toda a área aqui ó. Mas ela não foi muito para lá, para lá não dar muito resultado. Repara que está iluminando um pouco na peça do lado aqui, mas não é muito que nem ali ó. Olha, ficou bem mais bacana. Tá? Fica desse jeito aí ó. Mas tem uma iluminação bem bacana, para fazer uma festinha, um negócio de Natal também. Ó, aí já desligou de novo, tá? Bom pessoal, esse foi o funcionamento dela ali que eu mostrei para vocês, tá? Vou passar duas dicas para vocês referente a ela, tá? A primeira delas é não girar a lâmpada quando ela... Girar com a mão né. Só deixar ela girando quando ela estiver realmente ligada na tomada ali, no teto ou no adaptadorzinho aquele de tomada que eu mostrei para vocês. Tá? Não girar com a mão isso aqui ó, porque essa parte aqui ela gira ó. Se vocês verem ela gira, tá vendo? Mas tem criança que geralmente pega ali para ver a lâmpada e gira com força. O que que acontece? Ela liga um ledzinho lá dentro. Geralmente é na cor verde, se eu não estou enganado. O led que liga quando fica girando com força aqui. Porém isso aí acaba estragando ela e ela acaba não funcionando mais, tá? Acontece direto com clientes que não sabem e fazem isso aí. E outra coisa é evitar deixar ela cair no chão, tá? Apesar de ser uma lâmpada que é de led e tal, a gente acha que ela é resistente. Mas pode acontecer de você deixar cair ela no chão, principalmente se ela bater a ponta dela aqui no chão. Aí essa parte que gira ela trava e não gira mais, tá? Aí você vai ter a lâmpada que fica com a iluminação parada, tá pessoal? Então o vídeo foi esse. Se vocês gostaram e ficaram com alguma dúvida sobre esse produto aí, pode deixar aqui abaixo também nos comentários. Que eu retorno vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!